Salve rapaziada Vou compartilhar isso aqui pra vocês Esse aplicativo Circuito Um aplicativo que a rapaziada sempre fala Eu já usei ele algumas vezes Mas agora vou só fechar Uma rota que eu acabei de montar Essa rota está com Cento e Acho que cento e dez Cento e oito ou é cento e dez endereços O cara fala, como é que tu consegue Colocar esse tanto de endereço se no Google Maps Esquece o Google Maps Estou falando de um aplicativo diferente Relacionado A entregas A mapas Geografia e mais Esse dá uma estabilidade A mais, você que vai montar uma rota Com vários endereços Então aqui está em torno de cento e oito De cento e oito a cento e dez endereços Dá pra ver aí Vai ter mais ou menos Sessenta, setenta entregas aqui no Rio Aí eu abri com mais Acho que dezoito ou vinte em São Paulo Dezoito ou vinte em São Paulo E aí tem Outras aqui em mais três estados Mas essas aqui Pra não ficar um deslocamento a mais E o cliente Como é só um ou dois pontos em outros estados O cliente acaba não valendo a pena enviar Aí a gente vai ver outra forma aqui Aí eu estou buscando aqui algum profissional que Reside nessa área Aí eu vou alinhar direitinho Eu vou estar enviando O profissional vai retirar aí E vai entregar lá na mão do cliente Aí eu estou alinhando aí Então tem mais três estados aí Eu já comecei a pesquisar a galera que trabalha Profissional que trabalha nessa área aí E vamos meter mais Aqui o Rio já está resolvido Uns quatro amigos vão me dar um suporte Por exemplo, eu vou mandar um abração aí Pro amigo Vaguinho aí de Itaguaí também Que tem uns endereços aí pra cima Itaguaí, pro lado de Itaguaí aí Campo Grande Essa área aí que é uma área que o Vaguinho conhece Santa Cruz Então o Vaguinho vai me dar aquele suporte aí Dentro de já aquele abraço E é isso aí Montou os endereços todos Opçãozinha aqui Ele vai dar uma opçãozinha aqui De clicar em otimizar E aí ele vai organizar a rota No Google Maps a gente tem aquele lance A gente vai e monta a rota Do A ao I Do A ao I E aí O que a gente precisa fazer? Ficar jogando De cima pra baixo De baixo pra cima E olhando no mapa Pra ver qual a rota menor Qual a distância menor E aqui ele já faz isso tudo Clicou aqui Ele já abriu aqui Percebeu? Botou os endereços do Rio Depois ele vai jogar Pros endereços de São Paulo Tá bom? E Aqui ó Ele pediu uma opção aqui Na verdade Ele quer que eu Que eu pague Isso aqui Mas eu não quero pagar nada agora Eu não quero pagar nada agora Então Como eu não quero Fazer a compra Desse aplicativo agora O que que eu vou fazer? Tá sem a mão não Tá calmo Ó Ó Pô Elton Ajuda o cara lá Já deixa lá Na frente da casa dele Ajuda lá A pegar o colchão lá Abre aqui Aí como é que vai ficar Ó Aqui a rota que eu montei Pra poder ter uma noção Tá Então são 73 pontos 73 paradas Aqui no estado do Rio E as outras Vamos lá Quer dizer no estado do Rio Não Na cidade do Rio Aí vem Vem as outras aqui Que é Santa Santa Cruz Santa Cruz Barra da Tijuca também Ah Tem Caxias também E é isso aí Aí ele abriu aqui Ele me deu aqui a organização Deixa eu só ver como é que vai ficar Se ele organizou direitinho aqui São Paulo Porque São Paulo Eu já não tenho aquele conhecimento todo Aí eu vou precisar Dar aquela olhada aqui no mapa Pra ver como é que ficou aqui Se ficou bonitinho Vamos lá Aqui Abriu aqui Aí Rapaziada Em São Paulo Ficou assim ó Barueri Barueri Taboão da Serra Embu das Artes E aqui ó É Brócolis Vira Olímpica Vira Olímpica Barueri 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 Pinheiros Jardim Europa Itaim Bebi Nova Conceição Paraíso Paraíso Santana 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 Lapa Ali capital São Paulo São Paulo Liberdade Sempre histórico Sempre histórico Os caras chegam Esses caras são bravos Siqueira 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 César Moema Indianópolis Indianópolis Jardim Paulistano Então Tem umas entregas Concentrada Então ele já dá a ordem Ele dá a ordem Aí o que você faz Se você tiver com A versão Paga Que é o Pro Você vai clicar E vai fluir direto Vou colocar aqui Eu cliquei aqui Botei meu e-mail Ele pediu para Usar Sete dias grátis Aí ele botou aqui Sete dias grátis Olha lá Sete dias gratuito A partir De Dos sete dias gratuito Aí tem uma taxinha De 49 reais Por mês Ou seja Você Tem que pagar Todo mês Não é um plano único Não Entendeu Não é um Um pagamento único Não Você pagou E todo mês Continua pagando E aí você faz assim Para não Não precisar Ter essa dor de cabeça Você não clica Em assinar E aqui Você consegue Visualizar Ah mas aí A tela fica Com essa mensagem Na frente Se você quiser tirar Mensagem Você tem que Clicar e assinar Mano já está Te ajudando bastante Só de você Saber que você Pode montar Rota toda Se quiser Você pode fazer o Print da tela Ó Pegou aqui Abriu na ordem Abre a tela Abri a tela aqui Ó Só para você entender Abri a tela E vou Fazer aqui a minha ordem Ó Vou sair do centro Do rio Aí sair do centro Do rio O que que vai acontecer Ele vai me dar Todas aqui As próximas do centro Depois da próxima Do centro Ele vai me girar E vai me trazer Aqui ó Ó Para Copacabana Ipanema Copacabana Lagoa Ipanema Tem acho que 15 Ipanema Tem 6 na mesma rua Ele já numerou Já numerou Tipo É Ó Número de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem 7 entregas na mesma rua Aí já vira ali Que é Visconde de Albuquerque Tem mais 3 Então ou seja Já é tudo no mesmo embalo Então é muito top Cara Porque ele organiza Na moralzinha mesmo Gostei muito desse Aplicativo Estou até pensando em comprar A versão Pro Mas muita dessas ruas aqui Já está na mente Né mano Tipo assim Eu já consigo Já pela numeração dela Eu já consigo Já Meter marcha Sem precisar de GPS Sem nada Entendeu Porque é uma área Que eu já rodo Já Vou botar assim Nesses 17 anos 17, 18 anos De Rio de Janeiro Já rodo nela Quase 15 anos Então tem muitas ruas Dessa que já Eu já sei a numeração Do começo da rua Até o final da rua Então facilita um pouco Tá bom Mas é isso aí Esse aplicativo É um aplicativo top Depois eu vou atualizar Mais sobre ele Depois eu vou ver Até se eu compro Essa versão aqui Pro Pra saber um pouco Mais sobre ele Pra compartilhar Com vocês Beleza E atualizei Esse conteúdo Aqui no canal A galera que não é inscrito E quiser correr Já se inscrever Tamo junto Tá Se gostar Da informação Já deixa aquele Likezão Pra fortalecer Compartilha já Com geral E ativa O sininho de notificação Pra ficar por dentro Mas vou começar A trazer novidade aqui Pra você aí do outro lado E tamo junto Vamos pra cima Porque o tempo é nosso Lembrando Nenhum de nós Somos tão bons Quanto todos nós juntos Só Jesus é o caminho Fé em Deus Fé em Deus